Caetano, vamos lá! Luz das acacias Você é mãe do sol A sua cor É toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando a pavessa E não olha pra trás Linda Sabe viver Você me faz feliz Essa canção É só pra dizer Diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte De letras e músicas Todas as músicas Que ainda tem de ouvir Que ainda tem de ouvir No aba e até Areia As estrelas Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda sim Você é linda 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 Essa canção É isso aí É isso aí Obrigado gente Você é linda Mais que demais Obrigado gente Fica com Deus Beijo Você é linda Do Caetano Beijo Fica com Deus Fica com Deus